O café bom é esse aqui da TV em Tempo, meu filho. Ô, Nath, beijo, obrigado pelo café, viu? É gostoso, sim, senhora. Desde, desde lezeira, como diz o caboclo. Desde lezeira. O café é uma delícia. 6h49, continua participando com a gente aqui. Através das nossas redes sociais, tá aí, ó. Arroba TV em Tempo Online, é o nosso Facebook TV em Tempo, também no Facebook e Instagram. E você pode mandar sua mensagem para o 993276649, 993276649. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ceará da Macaxeira, lá na Manaus Moderna. Ô, Ceará da Macaxeira, obrigado pelo carinho e pela audiência aí. Impressionante como a gente tem audiência na Manaus Moderna. Logo cedo o pessoal já chega, liga ali a televisão na TV em Tempo. E assiste o Seis Horas Notícias para ficar bem informado. Porque a notícia é em primeira mão? É aqui, você toma um café e fica bem informado logo cedo, de segunda a sexta-feira. Vem comigo, vem comigo, porque olha só, a informação aqui não para. Todos os anos, os moradores da comunidade do... Maracanã, como é? Maracanã, 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 é? Não, Maracanã... É difícil o nome, viu? É difícil o nome. É Maracanã, Maracanã, é isso. Maracanã no rio Uatumã. É, prêmio para mim. Todos os anos, eles realizam a soltura de quelônios. Olha só que legal, milhares de quelônios. O Jackson Salvaterra traz para a gente os detalhes aqui na tela do Seis Horas. Com a cheia do rio Uatumã, a área escolhida para a soltura foi esta, próximo à comunidade do Maracanã. Os moradores puderam acompanhar de perto os mais de 10 mil quelônios que voltaram ao habitar natural. Eu com a minha irmã que trabalho aqui, 10 anos de trabalho no projeto, né, aqui, e nós damos palestra na escola, pede uma licença da professora, a gente vai em sala de aula dar uma palestra sobre o esquilônio. Uma vez por ano, os comunitários realizam a soltura. Bianca sabe bem a importância de manter viva a tradição de preservar e soltar os animais de volta na natureza. A professora disse que não podemos jogar lixo no rio, porque vai poluir e os peixes vão morrer e depois a gente vai precisar. A gente não pode jogar lixo na rua, jogar lixo por aqui, e a floresta é um lugar onde os animais vivem e não podemos poluir lá também. A soltura dos quelônios é fruto do trabalho de monitoramento e acompanhamento que dura o ano inteiro, e tem o apoio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. A segunda soltura, né, tem uma importância grande para as comunidades, que vem coroar todo o esforço que eles fizeram ao longo do ano para proteger, para cuidar dos filhotes, tirar os ovos da praia. E eles, é, vem coroar o trabalho deles e o importante é que vai aumentar a quantidade de animais. A comunidade do Maracarana está de parabéns aí pela capacidade que tem tido de se envolver com esse projeto. Nós temos aí um percentual extremamente elevado de sobrevivência dos quelônios a partir dessa participação. Não é fácil preservar a espécie. Mesmo assim, os comunitários lutam para manter viva a tradição de soltura dos quelônios. A coisa está me zoando que ainda errei o nome, é Maracarana. Maracarana lá no rio Uatumã. Mas o importante é o trabalho que o governo está fazendo lá na região do Uatumã, né, e o trabalho de preservação ambiental, preservação da fauna. Parabéns a todos os envolvidos nesse processo aí. E lembre-se, porque o baile tradicional em Parintins mostra diversidade e criatividade nas fantasias nessa época de carnaval. Já, já eu vou trazer os detalhes para você. Não saia daí, eu volto já. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri